Eu amarei, aunque no estes a mi lado, e no me quieras escuchar Porque por aí dizem que você é idêntica à sua mãe, a ter uma pouca ver... Me solta! Me solta! Você precisa aprender que tem que me tratar com respeito! Me solta! Você não tem esse direito! Sabe assim? Até que enfim, reageu como um homem. Tchau!